Música 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 Olá pessoal Daqui é o Bruano E hoje eu volto para mais uma série de Sonic Adventure 2 E este nível é o Final Rush Deve ser um dos níveis finais Do Sonic Por isso vamos a isso Música Ok tenho de ter calma Está ali o inimigo ele não me fez nada Eu da sorte Ok tenho de ter calma eu posso cair Uh vamos por aqui Ok deteste este som do Tum 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 Checkpoint Oi tenho de ter calma Tenho de ter calma Wow olé Vou apanhar aqui anéis Vou apanhar outros anéis Uh Aham Vem cá passarinho Vamos a isto We I believe I can fly Uh Ah eu queria apanhar a vida Axelish We I believe I can fly Olha uma montanha russa Yeah Yeah Vamos rápidos We are so fast Estamos no espaço Toma Para vocês Mais No meu Deus No meu Deus Oh Checkpoint Recebi 6 e ganhei Oh não 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 Oh ok Tenho de ter cuidado Oh que sorte tive Oh meu Deus Pensava aqui ia morrer Ok, pensar positivo, não pensar negativo Não posso cair Evite anéis, de que nada vou ter sem anéis Uau, a sério? Vamos a isto Outra, acabo de ti Apanha uma coisinha qualquer Eu não caio nessa Uau, não caio nessa outra vez Tomada rápido Toma, toma, agora já deu Vamos para o azul Yeah, blue Vamos Let's do this Ok, não sei porque é que eu fiz isto Estava a imitar o som do alerta Alerta, eu vou caminhando o canhão, pois é Tenho de parar o canhão Uh, o que é isto? 10 anéis Uau, fogo Isto é bem difícil Vamos para aqui Too slow, too fast If you know what they mean Yeah Ok, agora vamos apanhar estes anéis Vamos dar um saltinho Vamos saltar mais Agora temos de subir mais Ainda temos de subir mais fogo, parece uma torre Ainda percebo um espaço Só agora reparei que tenha 5 vidas Oh, 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 não cajas, não cajas Não cajas Fogo Issei se tu queres cair ou o que? Eu não consegui apanhar aqueles anéis Toma Não Toma Toma Finalmente Deixei morrer Toma lá isto Sacana Ai 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 Eu vou cair daqui a nada My god Ok vamos subir mais Muito bem Lindo lindo Jesus Jesus Ok brincadeira Oh Proteção Azul Venham cá Neish Tu 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 Vou aterrar Que sorte Oh 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 travão Já ia caindo Eu não vou morrer Este é o nível final Final Rush Eu tenho que conseguir passar o nível Uma vida Eu queria apanhar a vida Nunca apanho uma vida Vamos Ah Consegui chegar lá Yei Ei Eu não cliquei Hum Aqui não há nada Vamos descer Vamos para o roxo Wow Tenho de ter cuidado O que é isto? Parece que Parece que As ruínas As ruínas As ruínas Hum Muito bem Checkpoint Mais pretação azul Já eu tinha Mas só brigar na mesma Ah Ai ai Jei que indo My god Travou Estão conseguindo passar o nível sem morrer Ai 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 vou bater My god Aqui nada morro Coisa que não vai acontecer Consegui Consegui Saltei para cima da coisa Da rampa Ui Não Uh Que sorte Oh oh Toma Não é preciso Eu consigo subir Eu gosto mais de ir para o azul por isso Mais para o azul outra vez Ah pessoal Yeee Oh não O que é isto? Não 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 Está atrás de mim Não Vou fugir Vou fugir Nananana Não me apanham Lalalala 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 Oh Yeee Yes Yes I can Passamos um nível pessoal Que rank é que vais mudar? Bem Então Então M Uh 4 15 1 2 1 2 2 3 4 2 1 3 3 4 2 2 Você, na verdade, me salvou, sabe? Foi uma emeraldão do caos, não é? Mas não há como você poderia ter ativado o controle do caos usando uma emeraldão que é feita. Então, há mais para você do que apenas se olharem. O que você é, de qualquer forma? O que você vê é o que você tem. Só um homem que ama aventuras. Eu sou Sonic the Hedgehog! Eu entendi, mas você sabe que eu não posso deixar você viver. Os seus dias estão chegando a um fim. Antes que isso seja terminado, eu vou te mostrar o verdadeiro poder do controle do Caos! Vamos lá ver isso! Vem cá sacana! Vem cá! Toma! Ah, falhei! Já o Shadow! A base da Hedgehog control a qualquer momento. Aproveita para apanhar aneis. Anda cá! Anda cá! Vem cá! Nem penses! Eu tenho de lhe acertar! Tenho de lhe acertar! Toma! Ah, fogo! Vem cá! Toma! Vem cá! Acertei-te! Isso mesmo! Vem de Nino! Anda cá! Não acabei contigo! Vem cá! Vem cá! Eu vou-te matar! Passando meia hora... Ah, desculpa! Eu acordei! Anda cá! Está quase! Ele está quase a me ver! Vem cá! Ah! Ah! Que sorte! Este Shadow quer me matar mesmo! Não me deixou viver! Ah! Fogo! Toma! É cheio! Oh! A fogo acertou-me! Anda cá! Ah! Anda cá! Vou-te acertar! Vou-te acertar! Ok! Anda cá! Anda cá! Anda cá! LIMPEZES! Ah! Falhei! Este é o outro! Raios! Tenho-lhe acertar! Toma! Falhei! Ele soltou! Viram aquilo? Eu quase que lhe acertava! Oh! Ah! Falhei! Falhei outra vez! Vem cá Shadow! Toma! Ah! Vem cá! Não! Repare de proteger-te! Não! Eu vazo ao Chaos Control! Não, não vai desistir! Ah! Falhei! Eu tenho-lhe acertar! É a última tentativa! O que é que eu tenho? Não! É a última tentativa! O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Não! Deixe-a porco! Sonic! Eu fiz! Não desanimem! Olha quem está vivo! É ótimo trabalho! Eggman! Sonic! E? Olha fora! O canhão! Ahá! Não desanimou! Boa Sonic! E aí pessoal, completamos a série de Hero Story! Exato pessoal, acabamos a série do Hero Story. Espero que tenham gostado da série do Hero Story. Metam o gosto e subscrevam. Se gostarem da série podem ver do episódio 1 até o episódio final. Depois vou fazer uma série de Dark Story. Pois é pessoal, vamos ter de jogar com os maus agora. Mas nos próximos episódios. Não sei quando é que vou publicar o primeiro vídeo de Dark Story. Mas aprecio os créditos. E adeus pessoal! E aí 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 É isso aí.